Toda vez que eu penso em você Me custa muito acreditar Por quanto tarde fui perceber Que minha culpa pudesse te afastar Quem te viu nascer sabe o que fazer Mas não quer me ajudar Eu sei que é difícil pra você Pra que esse medo eu só quero conversar Você só quer falar e falar Não sabe me ouvir, não sabe escutar Eu sei o que está a sentir Talvez queira me contar Essa vida aqui não termina assim Vou te buscar em outra vida ou em qualquer lugar Deixa eu te guiar Essa vida aqui não termina assim Quem saberá o que está a nos esperar É só acreditar Toda vez que eu penso em você Me custa muito acreditar O quanto tarde fui perceber Que minha culpa pudesse te afastar Quem te viu nascer sabe o que fazer Mas não quer me ajudar Eu sei que é difícil pra você Pra que esse medo eu só quero conversar Você só quer falar e falar Não sabe me ouvir, não sabe escutar Eu sei o que está a sentir Talvez queira me contar Talvez queira me contar Essa vida aqui não termina assim Vou te buscar em outra vida ou em qualquer lugar Deixa eu te guiar Essa vida aqui não termina assim Quem saberá o que está a nos esperar É só acreditar Eu sei o que eu fiz Te causei um mal E hoje eu sei que você está longe de quem faça igual Essa vida aqui não termina assim Vou te buscar em outra vida ou em qualquer lugar Deixa eu te guiar Essa vida aqui não termina assim Quem saberá o que está a nos esperar É só acreditar É só acreditar Essa vida aqui não termina assim Vou te buscar em outra vida ou em qualquer lugar Deixa eu te guiar Essa vida aqui não termina assim Quem saberá o que está a nos esperar É só acreditar Em outra vida Em outra vida Em outra vida Em outra vida